Você acredita em fantasma? Você acha que eles existem de verdade? E já ouviu falar da lenda de Teresa Fidalgo? Que no caso seria uma lenda urbana, um fantasma que circula na internet há anos. Teresa teria sofrido um acidente de carro lá em Portugal e agora assombra todos que passam pelo local. Mas será que essa história realmente é uma lenda urbana ou é uma história real, que aconteceu de verdade? Essa mulher, Teresa Fidalgo, existiu de verdade? Bom galera, é isso que iremos ver no vídeo de hoje. Pois iremos apresentar pra vocês a lenda de Teresa Fidalgo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí, porque senão a Teresa vai vir atrás de tu. Então já clica logo no joinha e agora bora pro vídeo puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, Teresa Marques. O palhaço do Daniel, o Terezo Molo. E há muito tempo, existe na internet uma lenda sobre uma jovem portuguesa que teria falecido em um acidente de carro. Uma jovem chamada Teresa Fidalgo. E depois de se tornar um fantasma, Teresa assombraria todas as pessoas que passassem por ali naquele local onde ela sofreu o acidente. Inclusive, existe até mesmo um vídeo que comprovaria supostamente toda essa história. Pois algumas pessoas que passaram por aquele local acabaram filmando tudo, inclusive o fantasma de Teresa. Mas o que será que aconteceu com a jovem Teresa Fidalgo? Ela realmente existiu ou é apenas uma lenda da internet? E esse vídeo, como ele foi gravado? Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. A Lenda de Teresa Segundo a história, uma jovem muito bonita chamada Teresa Fidalgo faleceu em 1984 em um acidente de carro lá em Portugal. O acidente aconteceu lá na cidade de Sintra. E a lenda diz que como ela se foi sido demais, o fantasma dela jurou vingança, querendo atormentar todos que passassem por ali. E na internet, galera, começaram a surgir algumas mensagens contando a história de uma mulher falecida. Como se fosse aqueles tipos de correntes que faziam você compartilhar aquela mensagem com mais não sei quantos amigos. E por mais que cada mensagem falava uma coisa, a mensagem basicamente era a mesma. Algumas mensagens diziam o seguinte, Eu sou Teresa Fidalgo e hoje completo 26 anos de falecimento. Se não enviar isso para 20 pessoas, a sua mãe irá... Nossa, que pesado, né? É, mano. Tipo, forçando a pessoa a compartilhar aquela mensagem. Ou também tinham outras mensagens como Se não repassar essa mensagem, eu dormirei ao seu lado para sempre. E se não acredita em mim, pesquise no Google. Como assim, mano? E aí é óbvio que todo mundo iria compartilhar e repassar a mensagem, né? Não quero dormir com isso, não. E foram exatamente essas correntes que fizeram a lenda de Teresa ficar ainda mais conhecida. Principalmente na internet. E se caso você pegasse o nome Teresa Fidalgo e jogasse no Google, Iria dar de cara com um vídeo que foi gravado em uma estrada, lá em Sintra, em Portugal. Um suposto vídeo que provaria que a lenda de Teresa realmente era a verdade. E tudo isso, galera, a história da menina, o vídeo e tudo mais, acabou deixando muita gente com medo. E agora então, vamos ver esse vídeo junto com vocês. O vídeo de Teresa Fidalgo. O vídeo, galera, começa dizendo que essa é uma história real. E que tudo foi gravado no dia 12 de julho de 2003. Três jovens estavam viajando de carro. Tiago, Tânia e David. Eles estavam viajando de carro, bem próximo do local onde Teresa teria sofrido aquele acidente. David estava filmando toda a viagem, quando de repente algo estranho aconteceu. A mulher estava parada sozinha no meio da estrada, vestida toda de branco e pedindo ajuda, pedindo uma carona. E como ela estava ali sozinha, decidiram ajudar. Então eles decidiram parar o carro, pois a mulher estava ali sozinha no meio da estrada. E ao parar o carro, a mulher perguntou se eles poderiam dar uma carona pra ela. E eles disseram que sim. Eles falaram para ela que estavam indo para Sintra. E a mulher da estrada disse que ia ficar logo ali na frente. Que eles iriam passar pelo caminho dela. Então, durante a viagem, conversa vai, conversa vem. E eles perguntaram qual era o nome daquela mulher. A mulher não era uma pessoa que gostava de falar muito. Apenas respondeu que o nome dela era Teresa. Quando chegaram no certo ponto da estrada, Teresa pediu que encostassem o carro. Pois era ali que ela devia ficar. No meio do nada, galera. Os três amigos não entenderam nada. Mas decidiram parar o carro, né? E completou dizendo, pois foi exatamente neste local onde eu sofri um acidente. E acabei não resistindo. Nisso, galera, a gravação começou a bugar. É exatamente ali naquele local. É possível escutar no vídeo que do nada alguém começou a gritar. Com certeza deveria ser Teresa que estava gritando. Pois o rosto dela aparece logo em seguida, todo machucado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Já que o vídeo termina ali. Algumas histórias contam que o carro teria capotado. Exatamente naquele momento e naquele local. E dos três que estavam ali tirando Teresa, o único que sobreviveu para contar a história foi David, o rapaz que estava gravando. Só que mesmo assim, mesmo tendo sobrevivido a isso, David nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquele dia. Quer dizer, naquela noite, né? Era de noite, estava escuro. A polícia rapidamente chegou no local. E a única pessoa viva que encontraram era David. David, então, explicou toda a história para os policiais. Que havia parado ali na estrada momentos antes e dado carona a uma mulher vestida de branco. Uma mulher chamada Teresa. E ele também contou que na hora do acidente, ela também estava no carro. Porém, galera, depois de ter contado essa história, os policiais foram buscar as informações e não encontraram o corpo daquela garota. Eles não encontraram nada que indicasse que aquela garota realmente estava ali no carro. Ou que eles pararam para dar carona para ela. E a história, então, começou a ficar confusa. Já que as informações não batiam com o que o David estava contando. Mas é claro, né, galera? Se tratava de um fantasma. Como é que eles vão encontrar algum vestígio de um fantasma? E esse vídeo, galera, de onde surgiu? Ele apareceu pela primeira vez lá no YouTube. E foi publicado no próprio canal de David. Um canal chamado David Rebordão. Depois disso, então, muitos sites começaram a postar que aquele vídeo se tratava de Teresa Fidalgo. Uma jovem portuguesa que faleceu em 1983. Então, galera, aquele vídeo seria uma prova real de que Teresa realmente existiu? E estaria por aí assombrando as pessoas que passassem naquele local? Esse vídeo, afinal, é real? Aquela mulher que apareceu no vídeo é de fato Teresa Fidalgo? Ela existe ou ela é um fantasma? Ou tudo isso não se passa de uma lenda urbana? Bom, galera, a repercussão dessa lenda de Teresa Fidalgo foi tanta que o vídeo foi parar até mesmo em um programa lá na televisão mexicana. No programa, alguns especialistas analisaram e discutiram sobre o vídeo, pra saber se realmente aquilo fosse real. Ou se, no caso, não passasse de algum vídeo feito por alguém. Mas mesmo esses supostos especialistas dizendo que o vídeo era real, não demorou muito para que a galera descobrisse que tudo não passava de uma farsa. Nem a história de Teresa Fidalgo. E muito menos aquele vídeo, eram reais. Isso porque não demorou muito para ser descoberto que aquele vídeo, na verdade, era apenas um curta-metragem, um filme, chamado A Curva. Feito por um cineasta chamado David Rebordão. O próprio David, que estaria ali, presente no momento em que tudo aconteceu. E também o único sobrevivente da história. E outra coisa, durante a gravação daquele vídeo, não aconteceu nenhum acidente. E foi descoberto também que esse curta-metragem chamado A Curva, na verdade, era uma divulgação para um outro vídeo, um outro curta-metragem. Um filme chamado O Vírus. Ou seja, esse curta foi apenas uma manobra publicitária para viralizar na internet e divulgar assim um outro trabalho feito por ele. Inclusive, também foi descoberto que o curta foi feito com apenas 500 euros. E a mulher que apareceu no vídeo como Teresa Fidalgo, na verdade, é uma atriz italiana chamada Sara Cipriano. E a história de Teresa Fidalgo já existe na internet há um bom tempo. E esse vídeo acabou ajudando a popularizar ainda mais essa história. Como se fosse uma prova real de que aquela história realmente aconteceu. Mas, na verdade, é que nem o vídeo e nem a história de Teresa aconteceram. Não existiu nenhuma Teresa Fidalgo que sofreu um acidente de carro ali em Portugal. E também, se existiu, não tem nada a ver com essa história, tá? Essa história que foi divulgada através de correntes e mensagens é apenas uma corrente mesmo, uma creepypasta, uma lenda urbana. E se você pegar o vídeo, assistir e analisar, dá pra ver que é fake, tá ligado? É meio forçado ali o diálogo, não é uma coisa natural. E aí eles param o carro pra dar carona pra mulher, sem mostrar nenhuma reação, sem mostrar nenhum medo. Dá pra ver aí que o vídeo é fake. Então, meu amigo, Teresa Fidalgo existiu? Não. E a mulher lá do vídeo que aparece como Teresa, vestida de branco? Existiu, é uma atriz. Mas não se chama Teresa Fidalgo e também não é Teresa Fidalgo. E vocês já entenderam que não precisa ter medo dessa lenda. Nenhuma Teresa Fidalgo vai puxar o seu pé ou o pé da sua mãe se você não repassar a corrente. Isso aí é apenas uma historinha pra te enganar e fazer essas histórias crescerem ainda mais. Porque aí você acredita, acha que é verdade, compartilha, seu amigo também acredita e pronto, né? Já se espalhou pela internet inteira. Sabe o que a gente vai fazer agora? É espalhar esse vídeo pra todo mundo. Isso sim, pode fazer. É, porque aí você vai estar espalhando a verdade, né? Principalmente pra aquela galera que estava acreditando nessa história. Repasse esse vídeo então para 20 pessoas e coisas boas irão acontecer na sua vida. Ó que ótimo, corrente do você sabia. Pode passar pra duas, três, não importa. E se você gostou todo esse vídeo, deixa o seu like se não deixou no começo do vídeo. Aproveita que já compartilhou pra alguém e se inscreva no canal se não é inscrito. Se tiver alguma outra história interessante, pode ser lenda urbana, pode ser história real, pode ser qualquer coisa. Alguma história interessante que você quer ver aqui no canal, envie pra gente lá nas redes sociais. Estão aparecendo aqui na tela. E veja outros vídeos aqui no canal. Procura aí, no canal tem vários vídeos. Ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Bom galera, nós vamos ficando por aqui. Isso tudo pessoal, valeu!